Olá, criativo! Seja bem-vindo ao canal. Neste vídeo eu vou mostrar para você como criar um cartão de visitas no Illustrator para impressão. Bom, dito isso, bora para o vídeo. Como se trata de um cartão de visitas para impressão, a primeira etapa é fazer as configurações iniciais. Bom, primeiro eu vou na aba Print, que é focada para projetos para impressão. E entre as configurações eu vou colocar o tamanho do meu cartão, que será de 90mm de largura por 50mm de altura. Também vou definir a área da sangria. Bom, e o que é a sangria? A sangria representa o prolongamento da área impressa, visando a segurança da arte, no momento que o profissional da gráfica for usar a lâmina de corte no cartão. Geralmente esse prolongamento fica em torno de 3mm para cada lado. Bom, é muito importante que este tamanho seja definido logo no início do projeto. Bom, a unidade de medidas não vou mudar, vou continuar usando milímetros. E como o cartão é frente e verso, vou acrescentar mais uma prancheta. Bom, o projeto vai ser impresso, então o modo de cor que eu vou utilizar é o CMYK Color. E para ter uma alta qualidade na impressão, vou deixar a resolução dos efeitos e elementos gráficos em 300 ppi's. E para finalizar as configurações iniciais, vou colocar o nome do projeto. Feito isso, é só clicar em criar. Ok, as pranchetas estão criadas. Agora eu vou inserir as linhas guias para representar a margem de segurança interna, que limitará onde eu devo colocar as informações do cartão antes da marca de corte. E eu vou criar a margem de segurança interna com 5mm de distância. E eu vou usar este quadrado de 5mm como guia para posicionar as linhas. Agora eu vou usar o atalho CTRL R para mostrar as réguas. E para criar uma nova linha guia, é só clicar na régua e arrastar. Ok, a estrutura do cartão de visitas está pronta. Agora eu vou começar a criar o layout gráfico. Primeiro eu vou colocar o logo da empresa. Vou ajustar o tamanho. Vou colocar o logo no canto superior esquerdo, respeitando a margem de segurança. E agora eu vou começar a inserir as informações. Vou colocar o nome primeiro. É muito importante observar o alinhamento de todos os elementos para manter uma boa diagramação. Agora eu vou inserir o cargo. Não é bom diminuir muito o tamanho das fontes. Como se trata de um cartão de visitas que vai ser impresso, as informações precisam estar legíveis para não prejudicar a leitura. E agora eu vou inserir os dados para contato e o endereço da empresa. E aí E aí E aí Vou colocar os ícones, agora vou inserir um retângulo, que vai ser o background do cartão. Agora vou posicionar o fundo abaixo de todos os elementos, vou colocar o tamanho total do fundo, já considerando a sangria. Neste caso o fundo ficou com 6 milímetros a mais para cada lado. Agora vou inserir os elementos gráficos, como um ornamento. Caso queira saber como eu fiz esse grupo de elementos, veja o vídeo onde eu mostro como criar um background no Illustrator. Agora eu copio o retângulo do fundo e posiciono acima do ornamento, eu uso o Make Clip Mask para fazer o corte. É importante ajustar as formas de forma correta na marca de corte para não perder informações importantes. Pronto, agora vou trabalhar o background no verso do cartão. Uso novamente o Make Clip Mask para fazer o recorte. Agora vou visualizar como ficou o cartão final. Ok, o cartão já está pronto. Agora vou mostrar como eu salvo o cartão em PDF para impressão. Vou em Arquivo, Salvar Como. Deixo ativada a opção para salvar todas as pranchetas e clico em Salvar. Na janela de opções que aparece, escolho o Preset X1A. Ok, o restante eu não vou mudar nada. Vou deixar como está. E em Marcas e Sangrias. Eu posso mudar, por exemplo, a espessura de corte, entre outros parâmetros. Mas eu só vou marcar a opção Use Document Blending Settings para confirmar as configurações que eu já fiz para Sangria. E com tudo ajustado, vou clicar em Salvar PDF. O Illustrator vai mostrar desse aviso padrão, que você pode até selecionar para não mostrar novamente, mas vou apenas clicar em OK. Pronto, o arquivo PDF para a gráfica está criado e salvo. Agora vou abrir para verificar se está tudo certo. Bom, dá para ver que o Illustrator gerou o arquivo PDF de forma correta, inclusive com a marca de corte. Bom, este é o resultado final. Espero que você tenha gostado das dicas e muito obrigado por ter assistido esse vídeo. E caso você não seja inscrito ou inscrita, inscreva-se. Assim você não perde os próximos vídeos aqui do canal. Até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.